Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E conforme o título fala, Senlac, o novo tanque tier 8 premium britânico Que logo mais deve estar disponível aí pra vocês E na verdade não sei ainda quando esse tanque vai ser lançado Nem mesmo como ele vai estar disponível aí aos players Conforme o título do vídeo fala, ele é not good, not bad But, tem tudo que os britânicos leves deveriam de ter E esse vídeo eu vou estar dividindo em 3 partes Esse aqui é só uma introduçãozinha com a partida que eu fiz Com uma partida bacana, que foram 9 kills Mas eu resolvi cortar a partida pra não ficar duas coisas bem chatas E depois vou levar um pouquinho desse vídeo lá pro tanque GG Eu sei que eu já tinha parado de fazer isso no canal Mas esse tanque eu acho importante porque tem algumas observações Que eu acho que devem sim ser feitas E de qualquer forma, dá um feedback para o World of Tanks Referente não só a esse tanque Quanto também a linha dos britânicos E pra quem acompanha o canal, pode ter estranhado ou não Eu não fiz nenhum vídeo de leve britânico no canal Por que que eu não fiz? Porque eu acho que o World of Tanks pecou feio quando criou essa linha E acredito que muitos criadores de conteúdo da Europa E de outros lugares falaram que a linha não estava bacana A linha não estava balanceada O DPM da linha extremamente baixo E esse vídeo vai ser, além de mostrar esse tanquinho aqui Poder aproveitar a ocasião e mostrar aí pra vocês O porquê que eu estou falando isso E o porquê que esses CCs, todos esses Falaram que essa linha não estava pronta E realmente eu tenho que concordar com eles Agora já vamos aqui nessa partidinha Já vai indo pra quarta kill E foi sim uma partida interessante Até mesmo porque deu pra se movimentar bastante Esse é um mapa que tem muita gente que campera Então se o time puxar junto tem vantagem Se o time não puxar junto não tem vantagem Porque vai morrendo aí um a um E resenha aí esse bug dessa coluna que tá Pessoal, eu não jogo com essa destruição avançada Não jogo com os efeitos que eu utilizo Eu só faço esses vídeos utilizando isso Porque eu acho que fica mais bonito Pra quem assiste, principalmente quem tem o primeiro contato com o jogo Mas de maneira alguma eu utilizo isso Que eu acho que polui demais a visão E esse tanquinho, a gente já vai começar a falar um pouquinho dele Aí, desses tiros Você vê esse tirinho na Scorpion Foi um tiro bem preciso E agora a gente vai fazer uma kill Seguida da outra Mostrando que esse tanquinho Tem sim uma precisão muito bacana Tem um canhão, tem um gun handling muito confiável E eu vou tá deixando pra falar um pouco aí Dos atributos dele Assim que eu for abrir o tanque GG Qual que é a minha intenção em mostrar o tanque GG? Mostrar aí ele Se comparar a outros tanques premium Ele não vai ter nada demais Mas ao mesmo tempo que você for comparar ele Com o tanque regular da linha britânica leve Ele simplesmente dá uma surra no tanque de linha E isso é péssimo pra esse jogo Pessoal, eu trouxe aqui pro tanque GG Justamente pra tá comparando esse tanque a outros tanques leves aí Que eu acho bem oportuno fazer esse tipo de comparação Você vai ver que diferente dos outros tanques Ele vai ter aí algumas coisas melhores E outras vão ser aí piores A começar pelo DPM Que é de 2005 Vai variar bastante isso aí Entre os leves premiums Que o jogo já lhe oferece Ele tem uma penetração bacana Ele tem um rate of fire muito bom E uma das coisas que eu acho bem interessante É essa velocidade dele da AP Que é de 1020 E enquanto que os outros que possuem aí A munição AP Vai ter aí Por exemplo O Bulldog vai ter somente 830 de velocidade de AP E isso é péssimo Então mostrando aqui pra vocês Comparado aos outros tanques Ele não vai ser aquele tanque que vai ser muito superior Em diversos atributos Mas sim vai estar variando bastante Entre todos esses tanques Mas o que eu quero trazer pra vocês Não é isso O que eu quero mostrar É justamente o que Se você for comparar o Senlac Com esse HMTV Vocês vão perceber Que ele tem um DPM absurdamente maior Ele vai estar perdendo na penetração E no damage Mas o DPM dele é muito, muito superior Então devido ao rate of fire Que ele tem Enquanto você tem um reload de 5.38 No DL já tem 9.79 Outra coisa absurda de diferença É que toda linha No caso britânica Ela carrega pouquíssimas munições Enquanto que no Senlac Você vai ter aí 45 munições O E-min time dele é de 1.73 Comparado ao do LHM Você vai ver 1.73 a 2.11 A dispersão Não é lá a grande coisa A diferença Mas a diferença Desse tanque Em traversa Em movimento Fica muito melhor Conforme eu falei Gun handling dele É excepcional E se completa Com esses 10 graus De depressão A mobilidade dele Também vai ser melhor Ela não vai ser Apenas a velocidade final Melhor Mas também vai ter O power weight Melhor Blindagem Para leve Isso aqui Pouco importa E ele vai ter aqui Outra coisa Muito importante No leve Que é o VORANGE De 400 metros Enquanto que o LHM Vai ter só 380 Tem uma outra coisa Que chama bastante atenção Nesse tanque Aquilo que eu falei Além da munição AP dele Viajar a 1.020 A munição HE dele Tem 90 milímetros De penetração E a velocidade Não muda nada Para AP Ou seja Ele tem uma munição Bem rápida Bem efetiva Tanto na AP Quanto na HE E isso aí Fica excelente Para você estar Caçando os outros tanques Tá E se você for comparar Esses 90 milímetros De penetração Com o do LHM Você vai ver Que é 90 contra 42 E se vocês forem ver Pessoal Toda a linha britânica Tá Tanto o Tier 9 Quanto o Tier 10 Eles vão estar Perdendo absurdamente Em DPM Para o SEMLAC A quantidade de munição É aquilo que eu falei O Manticore Leva 20 munições Enquanto que o SEMLAC Leva 45 Então Quando eu digo Que a Wargaming Errou feio Quando fez esses britânicos E eu acho Eu acho que ela Deveria ter ouvido Mais os CCs Esses tanques Precisariam De muito Um buff Bem maior Do que Hoje eles apresentam Precisaria de atributos Bem melhor Ou Talvez Não sei Quem sabe Ele tivesse Alguma mecânica Nova Que a Wargaming Resolveu Não lançar Com essa mecânica Nova Aí sim Poderia fazer Diferença Você ter aí Esse DPM Menor Desde que você Tivesse uma camuflagem Muito melhor Um Viorrange Muito melhor Ou algo do tipo Que se sobressaísse Quando comparado Aos outros tanques Conforme eu falei Esse vídeo Vai ser dividido Em três partes Então vamos lá Para outra partidinha No caso Foi a melhor partida Que eu consegui com ele Até o presente momento Agora sim Vamos para uma partidinha Completíssima Aqui Estou jogando Nesse querido mapa Eu gosto muito De jogar nesse mapa Com leve E com médio Mas Pesado Eu acho aí Um pé no saco Estar jogando com esse mapa Principalmente Se tiver Artilharia Mas No meu caso Estou de top tire Estou com leve Que tem bastante visão Então As artilharias Terminam que Por me ajudar Porque eu vou estar Expotando para elas E é claro Elas vão estar aí Acertando os alvos Que eu tiver expotando Mas É claro Que Do outro lado Da balança Eu também posso ser Punido por elas Mas Essa posiçãozinha Que eu estou aqui Geralmente As artes Ficam ali Tanto na linha 9 Quanto na linha 0 Então Muitas vezes Elas não tem arco Para estar acertando E é claro Elas preferem Acertar Outros alvos Maiores Então Eu fico aqui Bem tranquilão Essa partida Foi uma partida Bem tranquila Pessoal Porque Nosso time Vai conseguir Vencer ali Os pesados E eu vou estar Controlando Todo esse Meio aqui Eu falei para vocês Que a munição HE desse tanque É simplesmente Fenomenal Tanto é Que eu estou Utilizando aí 10 munições HE E muitas vezes Isso aí Vai fazer falta Você não carregar Mais munições HE Do que isso Como eu sei Na munição APCR Apesar ter dito Que a munição AP Tem uma velocidade Boa Mas a gente Nunca sabe Esse comecinho Você vê aí Que eu mudei Para munição HE Já peguei Esse tanquinho E já dei Uma paulada Nele Bem forte Outra paulada No bat chat Que deve estar chorando Até agora Então meus queridos Essa munição Com 90mm É a mesma munição Que você tem ali No 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 tanque leve Francês de rodas No caso O de linha Então você tem Uma pancada Muito bacana Porque você tem Uma penetração Boa Mas é claro Que lá Você vai ter Muito mais damage Do que com O CELAC Ainda assim É uma munição Bem Bem efetiva Você pula De um damage De 180mm Para 280mm E isso aí Pode fazer Uma diferença Absurda No fight Contra outros Leves E se você pegar Veículos aí De tier mais baixo Tiver de lateral Ou tiver Com a traseira Exposta Você vai conseguir Dar um damage Bem cavalo Que com certeza Vai assustar Aí Você vê aí Que titio falou Munição AP Do tanque Viaja na velocidade Bacana Munição HE Também viaja Na velocidade Bacana O tanque Ele tem 0.36 De dispersão Mas se você tiver Uma tripulação Bem treinada E tiver utilizando Os equipamentos Necessários Ou também Utilizando aí A food No caso Titio está usando O chá e o pudim Isso aí Dá uma diferença Bem bacana Pro tanque E você Com certeza Não vai se decepcionar Com essa Ganzinha não E Por que que eu falo Pessoal Que quando A Wargaming Criou A linha Leve Britânica E quando ela Criou esse tanque Eu acho que Não é uma coisa Legal pro jogo Porque Não apenas eu Como diversos Outros Pessoas A grande maioria Da comunidade Acha uma deslealdade Você tem que pagar Um preço Por um tanque Premium Pra ele ser melhor Do que um tanque De linha Você quer colocar Uma característica Bacana Num tanque premium Uma característica Diferenciada Bacana Mas você De maneira alguma Pode fazer O que a Wargaming Fez Nesse vídeo Nesse tanque Aqui Que eu vou estar Mostrando Nesse vídeo Que é um tanque Conforme eu já Mostrei ali Com características Muito superiores Ao tanque De linha Convencional E você Pagar por isso A gente sabe Que o jogo É um game Free to play E pra ele não Virar Aquela Parada toda Do pay to win Você não pode Ter aí Um tanque Tão superior Assim E isso aí Termina inviabilizando O tanque A compra do tanque Porque Você vai comprar O tanque Talvez pra colecionar Porque Quem é que está Fazendo a linha Britânica Já se perguntou Quantos players Que você conhece Quantos desses Estão fazendo A linha Britânica Quantos desses Gostaram de fazer A linha Britânica Pode estar fazendo Pra colecionar Tanque Pra colecionar Linha Mas jamais Porque é um tanque Bacana Porque vão As outras linhas Outras nações Vão ter Melhores opções Do que ele Em qualquer Um dos atributos Ele não tem Nada de especial Na linha Britânica Mas O sem lac É bem diferente Você vê aí Já estou Mudando Pra munição HE de novo Pra pegar Essa RHM Outra coisa Que eu não falei Pessoal É que Esse tanque Ele tem um perfil baixo Mas a torre dele É bem alta Então Isso aí Pode ser ruim Porque você Não vai conseguir Se esconder Algumas horas Mas também Vai ser um pouco Bacana Porque você Vai conseguir Melhor posicionamento Pra alguns Tiros Então É aquela coisa Aquela balança Que Titio fala A Wargaming Dá de um lado Tira do outro Mas O tanque Ao meu ver É um tanque Muito bacana É um tanque Que está balanceado Mas é uma pena Que ele seja Tão superior Ao tanque de linha E Conforme eu falei Pessoal Utilizar Esse Destruição Avançada Se eu gravar Dez vezes Esse vídeo Vocês vão ver Dez vezes Diferente Essa disposição Dessas madeiras E isso aí Tudo Pra mim É poluição visual Quando você vai Precisar de achar tiro Achar a posição Isso aí Te atrapalha E muito Então É por isso Que eu Sempre que jogo Deixo isso aí Desligado Em alguns vídeos Quando eu gravo Ao vivo Vocês já perceberam Aí talvez Que não tem fumaça Não tem fogo Não tem Nada Daquilo que Atrapalha O titio Na Na visualização Na hora de estar Efetuando disparos Enfim Meus queridos Resumo Do tanquinho Pra vocês Aqui Se comparado Tá Aos Leves de linha Ele carrega De 20 a 25 munições A mais Ele tem Um ame time De 1.73 O que é bem superior E ele tem Uma melhor dispersão Em movimento E O que que é Diferencial Do estranho Dez graus De depressão Via o range De 400 metros AP E HE Viajando a 1020 metros Por segundo E HE Com 90 milímetros De penetração Parade Dele também De 35.15 O que é Muito bacana Então Meus queridos Isso aí Torna Um tanque Interessante Mas sempre Que eu falo Em tanque Premium Você tem que pensar Você vai treinar Alguma linha Pra ele Ou você quer Só jogar Com ele Porque se for Só pra jogar Eu acredito Que existam sim Melhores opções Partidinha Chegou ao final Sei que muitos Têm pedido aí Pela tela Discord Então Quem quiser É só acompanhar Inclusive Tô fazendo aí Alguns testes Pra ver Realmente Se as pessoas Assistem essa tela E se é tão Importante Pra alguns Ou pra uma Minoria Ou talvez Pra uma maioria Espero que vocês Tenham curtido Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau